E aí pessoal, beleza? Vocês estão no canal do Sanchez Gameplay, trago pra vocês mais um vídeo de Nioh. Dessa vez o sétimo boss do jogo Nioh e uma estratégia bem simples pra tá matando ele. Lembrando que esse boss se você ficar muito longe dele, ele causa muito dano, ele tem muitos ataques que é impossível de tá desviando. Não é impossível, mas é muito difícil. Então eu montei esta estratégia, ficar o mais próximo possível do boss. Mas reparem que ele não consegue quebrar a minha defesa. E mesmo que ele quebre, há tempo suficiente pra que eu recupere a estamina. Então qual é a intenção aqui? Ficar o mais próximo possível e deixar ele fazer estes ataques pra que eu possa estar causando dano no boss. Então enquanto eu giro nele, ele vai causando esse ataque que ele não quebra a minha defesa. Enquanto ele não consegue quebrar a minha defesa, eu giro até que ele mude a forma de ataque e que me dê brecha pra que eu ataque ele. Lembrando que eu tô usando as duas katanas pra ser golpes mais rápidos. Quanto mais rápido, melhor. Um detalhe, quando ele fizer ataques assim, corpo a corpo com a lança, você tem que desviar desses ataques. Você não pode deixar com que ele te acerte. Então você vai girando. Se ele errou o ataque, você espera ele finalizar o ataque e bate nele. Se ele acertar um único golpe de lança em você, você desvia com um X, tá? Repara que ali eu tô deixando encher a minha estamina, dou um hit nele e continuo girando pra que ele continue aí usando este ataque. Olha lá, ele fez o ataque de lança, eu causei dano nele e continuo girando. A intenção vai ser sempre essa. Tá vendo? Ele fez o ataque no vazio e eu continuo girando e a minha estamina não consegue quebrar a minha defesa. Cuidado com esse gelo. Se você pisar nele, aquele outro gelo que ele faz no chão, você recebe dano. Então você fica próxima dela, apertando o analógico para frente pra que você não saia de perto dela de forma alguma. Ó, esse gelo não causa nenhum dano, porque você tá defendendo. Ó, tem hora que buga e você consegue aí fazer um ataque. Caraca lá, você viu? Ele me acertou a lança, eu esquivei para frente. Então é bem tranquilo, é uma forma bem eficiente. Você tá matando esse boss frente a frente, ele causa muito, muito dano em você. Então essa é a forma aí mais eficiente pra que você esteja matando ele. Só continuar defendendo. Pode deixar sua estamina encher e dar um hit se você quiser. Se não, você só gira e espera que ele mude a forma. Olha lá, ele quebrou a defesa, mas deu tempo suficiente pra mim voltar. Aqui é só ter, olha lá, ele tentou um ataque de lança, eu desviei do ataque. Não deixe que ele te acerte sequências, senão ele vai fazer golpes muito rápido e vai acabar te causando dano. Quebrou a defesa, mas ele não ataca, ele dá tempo pra que eu possa recuperar. É bem simples. Essa é uma tática bem simples e você tem que sempre estar perto do boss. Não fica longe dele. Não deixe ele sair de perto de você. Se você vê que ele tá indo muito pra trás, você se aproxima dele o mais rápido possível. Porque senão ele vai dar alguns golpes de agarrar em você e vai acabar te matando. Olha lá, você viu que eu não deixo ele sair de perto de mim. Fico sempre perto dele. E sempre me esquivo dos golpes corpo a corpo. É só continuar defendendo e girando. É tranquilo. Ele saiu de perto, eu já me esquivei pra frente. E me esquivei para desviar dos ataques dele. É bem tranquilo. Continua girando, continua se defendendo. Essa é a forma mais fácil de estar matando esse boss. Esse boss fica muito fácil matando dessa forma. É bem tranquilo. Se você ficar longe dele, ele vai dar muitas sequências de ataques que você não vai conseguir matar ele. Vai se tornar muito mais difícil. Tá vendo? Ele quebrou a defesa, mas eu continuo indo sempre à frente dele. Não deixo ele se afastar. Porque a intenção do boss aqui é que ele saia de perto pra que ele possa causar danos em você. Então você vai sempre à frente. Sempre estando à frente dele, próximo dele. Não deixe ele se afastar. Continua próximo. É bem tranquilo. Só desviar, defender. Você pode dar até um hit se quiser. Mas o seu hit só pode ser dado quando sua barra de estamina estiver quase cheia. Se você bater com ela vazia, ela não vai dar tempo de encher. E assim ele vai ficar quebrando a sua defesa. Então é recomendado mesmo só ficar girando nele e desviando dos ataques de lança dela. É bem simples. Olha lá, desviei. Me aproximo dela, não deixo ela ficar longe e continuo desviando dos ataques dela. O único ataque que você desvia é do ataque de lança. Os outros ataques você pode continuar montando a defesa e deixar que acerte. Não tem problema. Aqui ela já está quase morta, quase finalizada. Tá bem tranquilo. Continua girando. Não deixe ela afastar, não deixe ela acertar as lanças. Tá bem tranquilo. Ali eu acabei dando uma vacilada, ela acertou o dano, mas tá tranquilo. É só ficar perto dela, só continuar perto. Então é isso aí pessoal. Essa foi a melhor estratégia, a melhor forma de estar matando esse boss. Com um boss muito difícil de matar. Então é isso aí. Obrigado por quem assistiu. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu pessoal.